Abertura Terroristas sequestram um avião de passageiros. A bordo estão 80 israelenses e mais 157 passageiros. Israel se arrisca em uma missão de resgate desesperada. Através de relatos de testemunhas oculares e registros de inteligência secretos, contaremos a história de como um grupo de militares enfrentou um exército estrangeiro. Granadas, bombas, odores, gritos, tiros, um inferno. Acompanhe em cada detalhe enquanto as forças de defesa de Israel enfrentam uma situação crítica.